Gente, olha que tristeza. Tudo queimando. Queimando, queimando, queimando. Perto do pôr de gasolina, em frente ao nosso prédio. Aqui de cima tá um calor, vocês não têm ideia. Triste demais. O fogo começou na vegetação da Serra do Curral, acima das ruas Patagônia e Haiti, entre os bairros Siô e Belveder, na zona sul de BH, por volta de seis da tarde. Ameaçou prédios e um posto de gasolina na rua Haiti. Vizinhos e funcionários do posto iniciaram o combate com mangueiras e reclamaram da demora dos bombeiros. Eles teriam chegado ao local cerca de uma hora depois da chamada, em uma caminhonete com cinco militares.